Música Boa noite, a polícia civil prendeu no início da manhã desta quinta-feira o prefeito de Acrelândia, Carlinhos Araújo do PSB. Ele é acusado de envolvimento no assassinato do vereador Fernando da Costa Pinté. Além do prefeito, o secretário de obras do município também foi preso hoje. Carlinhos Araújo foi preso em casa quando se preparava para o café da manhã. O prefeito de Acrelândia, cidade que fica a 100 quilômetros da capital Rio Branco, assumiu em março do ano passado, depois que o prefeito eleito seu adversário político, foi cassado por compra de votos. Carlinhos é acusado pela polícia como um dos mandantes do assassinato do presidente da mesa diretora da Câmara de Acrelândia, Fernando José da Costa, o Pinté. O vereador foi morto a tiros em 1º de maio deste ano, quando chegava em casa. A polícia interceptou diversas conversas telefônicas que apontam um consórcio criminoso dentro da prefeitura para matar Pinté, que ameaçou denunciar desvio de recursos da educação. De acordo com a polícia, a morte do vereador foi encomendada por 30 mil reais. O prefeito Carlinhos negou o crime, disse que tudo não passa de perseguição política de seus adversários, e vai provar que é inocente. E não tinha nenhuma desavença com o vereador morto. Eu sou inocente, nós não devemos nada, esperamos que a polícia continue com as investigações, porque só assim vão, na verdade, descobrir quem são os verdadeiros culpados desses fatos. Nós somos inocentes, não devemos nada, tomo de cabeça erguida, temos fé em Deus que isso vai ser revertido, porque é uma injustiça o que estão fazendo com nós, sem a gente dever nada. No dia 24 de setembro, a polícia já tinha prendido a mãe do prefeito, Maria Conceição de Araújo, que é vereadora em Acrelândia. Ela também é apontada como uma das mandantes. Junto foram presos dois secretários municipais, o chefe de gabinete Jonas Prado e o secretário de Educação, Joaba Carvalho da Silva. Hoje pela manhã, o terceiro secretário municipal envolvido, José Valsir, que era procurado pela polícia, se entregou. Valsir comandava a pasta do setor de obras e estava foragido desde 25 de setembro, quando teve a prisão preventiva decretada. A polícia já tinha prendido no início das investigações o suposto executor do crime, Jonatas Alves da Silva. Ele mantém silêncio quanto ao crime. A Secretaria de Segurança Pública informou que as investigações do caso continuam. O inquérito ainda não está fechado. Faltam diligências e descobri outros possíveis envolvidos. Hoje nós demos cumprimento a uma ordem judicial determinada pelo Tribunal de Justiça, já que nesse caso nós tínhamos a prisão no prefeito, que tem foro privilegiado, portanto quem decretou a prisão foi um desembargador, após ouvir o Ministério Público, nesse caso um procurador de justiça, e as provas foram avaliadas e o tribunal, através do desembargador, decretou a ordem judicial e nós demos cumprimento na data de hoje. A defesa dos acusados já entrou com habeas corpus. Quer que todos respondam o processo em liberdade, porque não existem provas substanciais de que eles participaram do crime. Só que o pedido de liberdade não será julgado essa semana. Não deu tempo a entrar na pauta. Só será julgado na próxima quinta-feira. O advogado Sanderson Moura disse que a prisão dos acusados está repleta de ilegalidades. Pinté tinha vários problemas no município e a polícia deixou de investigar. Essas suspeitas de adversários políticos do prefeito não são provas que possam fundamentar uma prisão temporária. Nós acreditamos que é uma questão de tempo para que isso fique melhor esclarecido, já que existem no processo outras motivações que a polícia está desprezando e não quer investigar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto